Por que eles tanto querem saber o que aconteceu, chegam a fazer tribunais às vezes? Como vocês veem esses personagens, ou quais são os personagens que suscitam mais interesse, que fazem com que eles se sintam integrados e que seja claro para eles, não seja algo etéreo, longe, distante? Que tipo de personagem geralmente os alunos de vocês gostam? Dentro da literatura que nós trabalhamos no ensino médio, eu acho que no primeiro ano, o Rodrigo Cambará, Ana Terra, do continente, do Érico Veríssimo. No segundo ano, o Maira Sema, o próprio Peri do Guarani. E também no segundo ano, dentro do realismo, a Capitou. E outras mulheres machadianas, dissimuladas, assim, com aquele... Com aquele... Olhar oblíquo. Quezinho, não é? De traição, adultério. Eu acho que essas coisas interessam muito o nosso aluno e a gente tem que saber estimular, levar, desafiar. Olha, gente, esse aqui é um conto muito legal. Vocês vão ver como ele se desenrola. E eu acho que é dessa maneira, assim, devagarinho, né? A gente vai conseguindo fazer com que eles depois leiam textos maiores, como os romances. E possam, então, como a Ingrid disse antes, ter uma opinião. Eu gosto de Machado? Eu não gosto de Machado? Eu acho que essa é a nossa função. E essa identificação com o personagem também tem muito a ver com a personalidade de cada um, entendeu? Então, não é... a gente não pode... é difícil afirmar que todos venham a gostar de um mesmo personagem. Então, porque isso tem muito a ver também com a pessoa. Então, as pessoas... o leitor se identifica muitas vezes com o personagem. Sobre essa questão da identificação, logo após o comercial, eu gostaria que vocês falassem da questão da literatura e do cinema. Que hoje é tão presente o cinema e a literatura está bem presente no cinema. Pelo menos eu tenho observado ultimamente e acho que isso é real. Nós voltamos daqui a pouco. Até mais! Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui, você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br Ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro americano, em Lagiado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lagiado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores e Lagiado em prol do Emovare. Voltamos com o programa Opinião, recebendo as professoras Graziella, Judite e Ingrid, falando a respeito da literatura, da questão da leitura. E, neste segundo momento, do cinema e da literatura. Gurias, eu acredito que o cinema, a sétima arte, ele caminha, talvez, por um viés, um tipo de literatura. Ele pode ser algo como uma construção, um enredo literário, uma história bem montada. Não se tem, obviamente, elementos do toque, esta presença do livro que se tinha. Mas são verdadeiras histórias, muitas. Umas péssimas, outras maravilhosas. E eu acredito que o cinema faz parte, hoje, da realidade de todos. Não há como nós fugirmos disso. E o cinema, assim como muitos livros, serve para educar ou deseducar. Depende do que você tem em mente e o que você se apropria, vê, etc. Mas há também o caso em que os livros vão para o cinema. Como vocês veem esta proximidade da literatura com o cinema e esta tentativa dos diretores usarem autores que se consolidaram, autores famosos, e filmarem a partir dessas obras? Eu me lembro que, em uma palestra do José Clemente Pozenato, ele disse que nunca vendeu tanto o quatrilho depois de ter sido transformado em filme. Então, tem um lado positivo. Eu acho que nós, como professores de língua portuguesa e literatura, vivemos isso com bons olhos, né, gurias? Que é uma maneira de levar o nosso aluno, o cidadão, a ler. É claro que o ideal seria ler o livro antes. Mas se, assistindo ao filme, eles se interessam, e a história é interessante do quatrilho, né? O jogo de cartas, aquela coisa toda. Teve até uma indicação de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano. Então, muito bom o filme. Muita gente leu, e ele disse que vendeu muito bem. Muito bem. Assim como o Érico Veríssimo, quando Oiaio e os Lírios do Campo se transformou em novela. Foi um bom. O livro fez grande sucesso também. E que, muitas vezes, quando um livro faz parte da leitura obrigatória, a gente, o nosso esforço é para que ele leia e não venha assistir o livro e discutir, o filme, e discutir, enfim, o filme, quando a gente gostaria que ele tivesse lido. Mas, muitas vezes, como a gente não consegue fazer todas as leituras, o filme, ele nos favorece também. Muito. Porque, então, a gente, ele é um... Um recurso. Um material, um recurso que nós temos, e nós temos muitos na nossa biblioteca. Olha, Concerto Campestre, do Assis Brasil. Porque não temos tempo de fazer todas as leituras. Bem fiel. A Paixão de Jacobina. O próprio Memórias Póstumas de Brascubas, muito fiel à obra. Assisto. Eu também assisto Memórias Póstumas de Brascubas. É muito fiel. Concerto Campestre. Muito bem feito. Concerto Campestre. Essa posição, este lugar do cinema, dentro da sala de aula, quando ele está em contato com a literatura, com aquilo que vocês consideram uma essencialidade, para que o aluno cresça, para que o aluno faça relações, que seja capaz, cognitivamente, lidar com o mundo. Porque a literatura apresenta o mundo, né? E ela apresenta o mundo sobre várias facetas, mas ela também, eu acho, que prega muitos valores. Sim. O bom escritor, eu acho que ele coloca muito da sua ética, da sua realidade, do seu olhar. Este cinema presente, pontual, dentro da sala de aula, pode também servir, Grazi, para a construção de filmes a partir de literaturas. Isso feito pelos alunos. Eu pergunto isto, porque tu trabalhas com as gurias, uma questão de cinema no Madre Bárbara. Como é isto? Como funciona? E vocês, inclusive, foram premiados e eu gostaria também que tu compartilhasse. Certo. Bom, David, isso, a gente lia esses contos, então, já há muito tempo, eu fazia leitura em sala de aula com os alunos, e eles, então, eram desafiados a transformar aquela linguagem literária em um roteiro cinematográfico, que é uma linguagem completamente diferente. Não era uma narração apenas, uma leitura, as imagens teriam que aparecer, uma adaptação daquilo. E eu fiz isso há muitos e muitos anos na sala de aula. No ano passado, eu pensei, assim, com os meus alunos, a gente poderia fazer um evento maior, convidando os pais, porque eles estavam se empenhando muito. Então, nós fizemos a leitura em sala de aula de nove contos machadianos, no ano passado, e a área, a área de português, a nossa área selecionou cinco contos, que foram, então, apresentados à comunidade escolar. E os contos da Cartomante, Uns Braços, Um Homem Célebre, Missa do Galo, esses contos foram apresentados e nem os pais sabiam que os filhos eram capazes de fazer. São bons atores. Alguma coisa tão bacana. A edição, a atuação, muito bacana. E até nos surpreendeu também a receptividade dos pais, da escola, dos alunos. O mini auditório ficou cheio. Então, nós gostamos tanto desse evento que, quando surgiu a proposta de um festival nacional, promovido pela editora Abril, Ática e Cipione, nós pensamos, vamos enviar os nossos vídeos. E enviamos dois, aqueles que ficaram na briga pelo júri técnico. Até, inclusive, nós convidamos pessoas que entendem de cinema, que entendem de literatura, para formar o júri técnico na noite. E os filmes, então, um filme vencedor e um outro que quase venceu, nós mandamos para lá. E, para nossa surpresa, nas férias, recebemos a notícia de que o nosso vídeo tinha ficado entre os 20. E eu fui, então, até São Paulo, num evento de premiação. Tudo por conta da editora Abril, fazendo uma propaganda aqui para a editora. E, então, lá, foi grande a surpresa quando o nosso ficou entre os cinco melhores julgados pelo júri técnico. Que bacana. E isso foi um evento máximo. Agora, o ano, o segundo ano desse ano, então, está já muito motivado para a segunda edição. Isso está fazendo parte, agora, do calendário da escola? Sim, já vou dizendo a data, dia 29 de setembro, à noite, às 19h30, no mini auditório da escola. E a entrada é franca? A entrada é franca. E o júri popular, a plateia, vai escolher aquele filme que foi o preferido, então, daqueles que assistiram. Na verdade, o festival de cinema, ele vem a culminar com uma semana cultural que nós temos na escola, né? Isso aí. Então, ao longo de toda a semana, os alunos todos estarão muito envolvidos para apresentação de trabalhos, declamações, vão cantar. É também uma modalidade de leitura, né? Uma leitura diferenciada, onde eles apresentam. Nós temos um sarau, todo o ano, né? E temos essa semana cultural, e essa semana cultural vem a culminar com a noite do cinema. No ano passado, esse festival era sobre os contos machadianos. A cada ano, a gente diversifica um pouquinho. Esse ano são os contos, os contos românticos. E esse ano também, uma coisa muito interessante que surgiu foi a participação.